Eu fiquei muito feliz no dia que eu descobri que o Luiz Fernando também não gostava de escrever. Ele é um dos maiores escritores. Aí o dia que ele disse, eu falei, ah, porque eu tinha vergonha de dizer que eu não gosto de escrever. Vocês não gostam de escrever? É isso mesmo? É, não, não é uma coisa que me dê muito prazer. A gente tem o prazer de quando faz uma coisa boa, depois lê. Gosta de ter escrito, né? É, de ter escrito. A manoeira de ser, porque é perfeito. Depois que sai, se deu certo e tal, é bom. Mas é muito melhor ler, né, do que escrever. O ato de escrever, essa coisa da busca da palavra exata, do adjetivo certo, esse corpo a corpo, isso é muito, né, muito tenoso, né? É uma chateação. Você acha uma chateação também? Eu acho. Dizem que escrever é fácil e é impossível, né? As pessoas mais com facilidade, incrível, que eles escrevem, porque eu sofro pra escrever. Mas também pra gente, parece fácil, né?